oi pessoal tudo bem com vocês espero que vocês estão tudo bem pessoal vou mostrar para vocês como ficou minha led aqui ó pra vocês verem ela gruda aqui ó você pode tirar daqui levar para outra máquina e ela é colocada na tomada assim ó pra vocês tá ali nessa tomada a o carregador de bateria do meu celular a tomada da máquina e da led que tá aqui né e ficou muito boa mesmo que a máquina esteja desligada a gente pode acender a luzinha dela e você pode virar para lá e para destacar como quisesse aqui é a melhor que eu falei para vocês que eu gostei muito desse modelo porque realmente ela é mais boa que a outra a outra ficava aqui é que bateu o pezinho esse esse parafuso aqui da agulha bateu nela estourou ela não durou nem acho que nem seis meses eu acho que não durou mas foi por causa desse acidente de bater por causa da máquina bater em cima mas é gostei bastante dessa aqui a outra que eu fiquei que tinha nessa máquina essa máquina não é minha essa máquina aqui da mulher que trabalha para ela para vocês verem o serviço como tá ali e é eu gostava da lâmpada que tinha na máquina dela só que a dela era em direto aqui igual essa essa led minha que quer aqui na própria máquina e esse um que que põe na máquina eu posso tirar daqui levar para outra máquina fica bom para a gente trabalhada e não precisa estar usando somente numa máquina mas é isso pessoal que eu queria mostrar para vocês gostei bastante porque a gente pode virar para lá e para cá abaixar e da maneira que quiser e se a gente quiser trocar de lugar também pode trocar aí grudou nota não vou tá indo aqui deixa tirar a depois eu tipo que dá trabalho tirar com a mão só no celular tá tá na mão daí se eu for mexer é perigoso e que é pular aí uma que no meu celular ainda dá pior né lá onde tudo lá mas é isso pessoal queria mostrar para vocês espero que vocês tenham gostado como eu gostei bastante também por causa do poder mudar de lugar e ela é boa que não vai atrapalhar o meu serviço a outra coisa que eu quero falar para vocês esse suporte de mim por celular aqui em cima da máquina estragou ontem à noite para que eu fui tirar o celular daqui estragou e agora tô sem ele mas durou bastante também vou ver se eu põe um prafuzinho aqui para segurar se der certo e arrumo de novo se não comprar outro né então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado beijo e até o próximo vídeo Ah se inscreva no meu canal para me ajudar por favor se você não é inscrito ainda e muito obrigado para aqueles que já estão me acompanhando aí tá bom beijos